Oi gente, hoje eu vou na mata procurar Pequi, e é um lugar muito fechado assim, sabe o chão, bastante mato, mas vamos se proteger, vou aproveitar que não tá tão solto, tá meio lublado, queria levar vocês comigo. Tchau, tchau. Gente, aqui ó, chegamos no pé de Pequi, o mato tá muito alto, a Mariana tá apavorada que ela tem medo, e eu também tenho, é claro, né, mas vamos colher, né, um Pequi, porque tem Pequi, vamos colher. Vou caçar um lado melhor aqui pra começar, ó, deixa eu mostrar pra vocês, quando tá assim, ó, pega a faca, ó, olha lá pra vocês verem, não vai uma semana, ou dois, três dias já tá maduro, então eu vou aqui, ó, fecho aqui, ó, enrola no jornal lá em casa, põe no estufinho do fogão, tá maduro em breve. Ai, que riqueza. Vocês não tem noção que cheiro gostou, ó, isso aqui já tá abrindo, gente, ó, tá vendo, ó, olha lá, só apertar ele já abre, ó. Olha que riqueza de Deus, ai, que delícia, amarelinho, parecendo uma gema de ovo. Gente, olha pra vocês verem, eles abrem, ó, se a gente não vem colher, eles caem todo no chão, as formigas comem. E os do chão, eu não capo os do chão, porque eu tenho medo de ter passado inseto, alguma coisa. Mas esses que tão aqui no pé, olha pra vocês verem, que riqueza, gente, isso aqui com frango, com arroz, puro, de qualquer jeito, menos cru, né? Muito bom. Gente, olha aí meu balde, olha aqui. Não tem 15 minutos que eu tô aqui, já tô enchendo o balde, vamos embora caçar mais. Gente, olha a situação desse pé aqui, que coisa linda. Só que esses aqui, gente, não estão bons de colher. Então, quer dizer, não vou pegar agora, porque se eu pegar eles assim, eles não estão maduros, não vai madurar. Então, não vou nem pegar um, não vou nem cortar com a faca pra testar. Porque eu sei que não tá bom, só pela coloração dele, ó, ele não tá bom pra colher. Gente, a gente encheu o balde, né? Já coloquei lá na beira da estrada. Agora eu tô colocando o meu chapéu, que eu não tenho mais sacola, já tô enchendo a sacola. Ainda não tô nem na metade, gente, que eu tenho que andar aqui no meio do mato. Vou procurar mais agora. Agora, gente, não tem cabimento uma riqueza dessa. Mas, enfim, nunca aqui, sempre se eu venho aqui no meio do mato, nunca carregou tanto assim, eu nem trouxe tanta vasilha pra levar. Mas, olha pra vocês verem, gente. Deixa eu entrar ali, só pra mostrar. Olha isso aqui, gente. Olha só como que eles fazem, eles racham. E se a gente não vê, ó, eles caem, ó. Mas tem que ficar um pouquinho pras formigas. Vou mostrar pra vocês o restinho ali, só pra vocês terem noção, que riqueza. Olha isso aqui, gente. Eu vou erguer um pouquinho o galho, a Mariana, filmar pra vocês verem. Olha aqui. Isso aqui, gente, não consome nem na metade, não tem como pegar. Não dá conta, não damos conta de levar tudo isso embora. Mas eu vou catar os maduros que estão abertos, os outros vão ficar aí. É a riqueza de Deus. Gente, eu tive que tirar a minha camiseta, fazer uma bolsa. Olha aqui. Catei um cipó, meu marido catou, marrou. Fiz uma bolsa pra gente colher mais piqui. Porque as vasilhas que nós trouxemos não deu pra colocar tudo. Porque aí, tá, tem muito, não vamos nem andar, nós temos que andar. Gente, olha pra vocês verem. Quando abre, eles caem sozinhos, ó. Aí as formigas vêm e comem, as borboletas. Os passarinhos. Então, alguma coisa fica pra eles também. Gente, perdemos o balde. Deixamos ele no lugar e não sabemos onde que nós deixamos. Agora, meu marido voltou pra procurar. E estamos aqui. Com as palhetas cheias, sacola, blusa, tudo cheio de piqui. Então, gente, isso aqui, ó. Foi o que nós conseguimos colher. Tem mais, mas não trouxemos vasilha. E também é até bom deixar um pouco aí, né? Os passarinhos e as formigas comerem. Mas estou feliz com a minha aventura aqui. No meio desse mato. Não dá nem pra ver o chão. Mas, graças a Deus, correu tudo bem. Conseguimos colher esse daqui. Colhemos até umas flores silvestres aqui do Cerrado. Muito lindas essas flores. Então, gente, estou feliz, tá? Colhi umas flores lindas ali no meio do mato. Gente, eu só colhi elas porque essa formiga estava comendo. Comeu tudo pé. Só ficou elas, tá? Então, eu colhi e vou colocar no vaso em casa. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. Curte, comenta, compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga lá também no Instagram. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho